Sabe quem está acelerando os sonhos com você até o fim de abril? A MeryMotors. CG 160 Start, entrada de 1.500 mais 48 de 296. XRE 190, entrada de 3.050 mais 48 de 419. CG 160 Titan, 25 anos Edition, entrada de 2.000 mais 48 de 359. Eu já garanti a minha, não perca tempo, acelere seus sonhos, vá de MeryMotors. A MeryMotors.